Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, finalmente chegamos ao final do portfólio, finalmente a última empresa para avaliar nesse trimestre e aí justamente a gente consegue ter um pouco mais de liberdade para poder dar uma olhada em outras operações, tá? Então, basicamente aqui, estamos falando da Soja 3, tá? Boa Safra Sementes, tá? A operação faz produção de sementes, tá? Além disso, beneficiamento da semente, primariamente soja, tá? Alguma coisa ali com feijão, com mercado total muito pequeno, tá? E o milho visto como forte, opção aí de expansão para médio prazo, de qualquer forma, nesse momento, muito vinculado ali à produção de sementes e soja. É importante, aqui embaixo, o vídeo do IPO, isso porque a gente tem ali alguns conceitos da operação que não vão ser explorados novamente aqui, em cada uma das análises, porque são conceitos que falam ali da operação em geral, uma vez compreendido, não tem por que ficar revisitando aquilo toda santa vez, tá? E a mudança de ticker é algo também que vocês vão ver no ticker do IPO, que era GBSA 3, aqui foi mudado durante a operação para a Soja 3, tá? Não é algo que deve assustar, estamos falando do mesmo ativo. Tanto isso, quanto questões sazonais e setoriais, que não mudam de trimestre a trimestre, tá? São importantes de ser compreendidas. A questão sazonal e setorial foi citada aqui embaixo, foi citada na análise do primeiro trimestre de 2021, que está aqui embaixo, justamente, nos comentários do vídeo. Como o setor ali e sazonalidade não tem essa mudança de panorama e de direcionamento todo trimestre, vai ficar ali, e aí de tempos em tempos a gente revisita, não vejo necessidade de colocar em qualquer vídeo, tá? Em todos os vídeos. O resultado foi muito positivo, tá? Dada essa explicação, todo esse início todo aí, tá alinhado com a evolução da operação, tá? Na tela, os números, com amplitude temporal, justamente deixando claro ali, né? Dando uma clareza dessa questão de sazonalidade, tá? A gente tem ali expansão, expansões nas plantas e uma nova planta que vai dar ainda uma evolução maior ainda para essa operação, um crescimento considerável a longo prazo, muito promissor, zero de preocupação com essa operação, aqui é uma operação muito tranquila, tá? O posicionamento geográfico das plantas na tela, justamente para dar um pouquinho de cor à operação, não é novidade, a gente já viu nos outros semestres, mas é sempre bom manter ali, tá? Especialmente com o surgimento de uma nova planta que vai acontecer logo, logo, em 2022, tá? Evolução dos investimentos na sequência, e aí eu falo um a um deles, né? Usina fotovoltaica pequenininha ali, mas não deixa de ser algo positivo para a operação, 1.25 megawatts, então bem, bem, bem pequenininha, mas positiva que cobre ali 94% da utilização da planta de cabeceiros, tá? A operação aí fazendo, buscando aí, né? Independência ali no que tange de energia, tá? Já na sequência, a evolução nessa mesma planta, na planta de cabeceiros, tá? O percentual de evolução das etapas ali na tela, justamente para dar uma noção de como é que está o andamento, tá? A planta de Buritis apresentada aí nos mesmos moldes, então a evolução paulatina ali da operação de investimento e de expansão, tá? Com todos os números bonitinhos, expansão de capacidade, por aí vai, tá? E por último, a planta de Jaborandi, que está sendo construída do zero, a gente viu que a terraplanagem ali foi encerrada, tá? E isso daí deve ser uma expansão considerável na operação, como a gente pôde ver na adição de capacidade operacional, que estava lá no mapa, onde mostrava as operações uma a uma, tá? Como comentado no primeiro trimestre de 2021, o ciclo de produção é algo importante para a avaliação da operação, tá? Porque gera sazonalidade. A avaliação do ciclo fechado é justamente a forma como a gente lida com essa operação, então sempre avaliando os últimos 12 meses. E o quadro desse ciclo, justamente explicando tudo, para quem quiser ler, a gente já botou na análise passada, mas para quem quiser ler, está aí na tela, justamente para compreender ali as partes de maior demanda de capital para capital de giro, as partes de maior recebimento e faturamento dos clientes, tá? Bem positivo, o forte aumento na carteira de pedidos, tá? A gente consegue ver aí na tela aberto, tá? Esse nível de pedidos tem um baixo nível de desistência histórica, então pode ser considerado ali, tudo mais constante, né? Não acontecer nada drástico, pode ser considerado ali como basicamente o que a gente deve ter de pedidos mesmo, tá? O máximo aí que a gente tem de desistência, quando olha o histórico, é de 5%, tá? E esse crescimento todo foi estimulado basicamente por três fatores. O produtor vem comprando as sementes mais cedo, a gente tem a operação com aumento de capacidade, o que aumenta a capacidade deles de justamente vender em maior quantidade, e a gente tem um aumento de preço, como a gente pode ver, a representação ali está em reais, em milhares de reais, e não propriamente em milhares de reais, se não me engano. De qualquer forma, está em quantidade monetária e não em quantidade de sacas, tá? Então quando tem inflacionamento ali, um crescimento do preço de venda das sementes, obviamente esse número aumenta também, tá? Então esses três fatores basicamente causam esse aumento mais agressivo. O do Diligence muito tranquilo, a operação vem performando muito bem, como esperado e como a gente vem acompanhando, tá? O receito personal líquido com crescimento de 38,3%, sempre pensando nos últimos 12 meses, year on year, tá? O EBITDA com crescimento de 46,3%, a margem tem um leve aumento ali, bem positivo, 16,95% nos últimos 12 meses do ano passado, para 17,9% nesses últimos 12 meses, tá? O lucro líquido com crescimento mais agressivo ainda, de 84%. A gente teve questões com lucro líquido no trimestre passado, e justamente como comentado, não era preocupante, e aqui vemos um reflexo bem positivo dessa evolução aí do lucro líquido, tá? Então basicamente resultado positivo e alinhado, nada demais aqui, chega a ser até enfadonho o vídeo, porque não tem nada demais mesmo para explorar, é muito mais a compreensão da operação como um todo, e as expansões que eles estão fazendo devem favorecer muito o crescimento da operação, que é muito positivo mais de longo prazo. A operação também está com caixa líquido, tá? Após IPO, o caixa versus endividamento aí na tela, justamente para ele ter uma noção de que ela cobre com facilidade o endividamento completo, tá? Eu não vejo nesse caso aqui dessa operação, dívida líquida com EBITDA, como relevante, tá? Então esse índice não é provavelmente a melhor forma de medir aqui, isso porque devido a sazonalidade da operação, a gente tem períodos ali que vão demandar mais caixa, que eles vão ter um recebimento menor, que vai causar justamente uma oscilação considerável dessa alavancagem, e vai tornar esse índice menos interessante, menos relevante, tá? A minha posição está aqui do lado, é o preço do IPO, tá? Para mim e para a cliente, tá? Eu estou zero preocupado com ativo, está rendendo muito bem, operando muito bem, é uma ótima operação para longo prazo, o plano de consolidação deles é muito positivo, mais do que isso, as expansões das operações são muito, muito positivas e deve transformar essa operação em algo consideravelmente maior à medida que a gente passa aí para os próximos períodos, então eu estou bem confiante na operação, tá? Para mim é um no-brainer, não tem muita dúvida aqui do porquê investir no ativo quando a gente olha para os números, a evolução, as expansões e por aí vai, então é uma operação bem simples, mas bem, bem positiva. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o primeiro detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã, e aí justamente surpresa, porque não sabemos ainda a que fechamos o portfólio nessa análise aqui, tá? Grande abraço, galera, valeu! E aí E aí